Com o Ferreira, Campas está descendo pelo meio, mais atrás o Diego Souza, Ferreira para o Campas, busca, tirado o goleiro, toca para trás, vai chegando, Biel bateu, bola explode na zaga e sai. Estava engatilhado ali na frente da área, agora vem no contra-ataque o time catarinense. O arranque da Chapecoense pelo meio, vai driblar, vai bater dali, ela sai pela linha de fundo. Veja aqui a defesa do Grêmio, Jeromel especialmente está vigiando ali o Perotti. Subiu Jeromel, absoluto no alto, a sobra batida de fora e a bola vai pela linha de fundo. Tem cobrança para a área com curva, deu um soco na bola o Gabriel Grando e matou na Canelo o Luizinho. Campas muito rápido, muito esperto, corre contra três marcadores, ainda o Campas passou o colombiano, arriscou de fora, espalma o goleiro Saulo. O que dá jogo, saiba mais em Premier, ponto Globo. Agora a torcida da Chape fica na bronca, cartão. Vermelho. O Bitello. Acaba atingindo o rosto do Perotti. É, agora ele tentou fazer a marcação à frente, agora não é a hora, né? Agora é essa linha de quatro. Chegou o Perotti diante do goleiro Gabriel Grando, está sem goleiro, tentou tocar para o meio, chega Jeromel. Posição de impedimento já marcada pela arbitragem. A ideia é se estabelecer melhor defensivamente e explorar principalmente os contra-ataques na velocidade do Guilherme e do Biel. Olha o lance. Guilherme para o Diego Souza, entrou na área, driblou, faz grande jogada, toca por cima, para fora. Roney. Busca o jogo, o Perotti vai bater de fora da área, a bola saiu. Bateu de canhota, bola pela linha de fundo. Trabalhou ali com a canhota, atrás com o Matheus Bianchi, rolou com o Fernando, Perotti está na área esperando. Fernando cortou para dentro, fez o cruzamento, nas mãos do Gabriel Grando. Mas o torcedor da Chape, já passamos da metade do segundo tempo. Chapecoense zero, Grêmio zero, Mailton de fora. Estava na bola o Gabriel Grando. Bola com o Felipe Ferreira. Olha a Chapecoense aparecendo de novo, meteu três dedos na área. Gabriel Grando foi lá e defendeu com muita firmeza. Aí vai sempre sobrar a bola para a Chapecoense ali na entrada da área. O Grêmio está com um a menos. Cruzamento para a área, Perotti tenta girar, tentou a bicicleta, a sobra, tentou bater. O Vitor Ramos, a bola está saindo. Claudinho, dominou, Ronei, olha a Chape chegando, cruzamento, Jeromel tira de cabeça de novo. Bateu de fora a tentativa do Matheus Bianchi. Vem cá, vem cá, vem cá. Você perdeu esse jogo porque estava dando banho na sua girafa de estimação? Não foi só isso que aconteceu, não. Lá no GE.globo, os melhores momentos estão bem mais completos. No GE.globo você tem a melhor experiência porque o GE.globo é muito bom.